Oi e aí pessoal tudo bem eu tô aqui junto com a premiação que o Leandro vai levar lá para vocês para postar no correio tá tudo arrumadinho aí identificado gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aí da sétima edição tá e avisar que tá aberto a inscrição para oitava no site vou deixar o link aqui com o código de rastreio para vocês na descrição do vídeo E aí